Então, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu já não tô mais na escola, mas eu ainda tô hospedada aqui na casa dela. Eu acho que ela tá no programa não só pra receber dinheiro, porque sim, a escola paga pra eles esse aluguel do quarto, mas pela experiência mesmo... Ah, eu tô gravando e eu vou botar aqui. Olá! Olá! Minha amiga. Tudo bem? Ah, tá bom? Sim, tá bom? Just, just, just a grava por aí. Eu tenho comido a moneda. Vocês acabaram de ver o que acontece, entendeu? Você não tem muita privacidade, assim. Ah, tudo bem, eu não ligo muito pra essas coisas. Eu vou esperar elas saírem pra eu continuar gravando esse vídeo. Quero falar uma coisa pra vocês, eu morro de medo de vir no mercado que eu travei em Rochimano. Morro de medo. Ai, que susto. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e esse é um vídeo esperado, hein? E muita gente comentou nesses últimos meses, enquanto eu e a Brunita, a gente tava na França, que queria saber o que tinha acontecido com a minha experiência na Rochefamilie francesa. Apesar de eu já ter postado alguns vídeos pra vocês sobre, na época eu falei bem por cima e talvez eu não tenha dado muitos detalhes, até porque demorou pra eu digerir um pouco a situação. Tem vezes que você não enxerga as coisas do jeito que elas realmente são. E aí, passa um tempo, você vai descobrindo novas informações e aí tudo faz sentido, fecha na sua cabeça. Hoje, eu acho que eu tenho a visão bem clara de toda a situação. Então, acho que é um bom momento agora, principalmente que a gente tá no Brasil, né? Pra eu contar pra vocês como foi essa minha experiência, de fato, tudo que aconteceu. E nesse vídeo, eu vou falar coisas boas e coisas ruins. Isso não quer dizer que foi de todo ruim a experiência. Aqueles vídeos que eu fiz na época, que eu tava na Rochefamilie, depois que eu saí, eles ainda são válidos. A experiência foi, sim, boa. E eu não me arrependo de ter vivido isso naquele momento, porque era a minha melhor opção. Como vocês sabem, e se você não sabe, tem uma playlist inteira aqui do meu intercâmbio na França. Então, desde o momento que eu consegui meu visto, até eu chegar na França sem escola, sem teto, sem amigo, sem nada. Eu expliquei direitinho o visto, né? Que é um visto de férias de trabalho. Então, como eu não precisava comprovar, por exemplo, a escola ou onde eu ia morar de fato. Eu tinha que ter um teto ou uma reserva, mas eu não sabia se eu ia ficar num host, numa Rochefamilie, enfim. Eu tava procurando. Eu cheguei lá meio que pra explorar. E aí, naquele momento, a Rochefamilie foi a melhor opção por ser mais barato, né? E por eu ter uma segurança maior por ter contato com a escola. A escola era, sim, um intermediário. Gente, o dia tá bem chuvoso. Inclusive, eu acho que é a vibe pra esse vídeo aqui. Qual que é o meu propósito com esse vídeo, gente? Falar sobre a experiência com Rochefamilie. E eu acho muito interessante que toda vez que a gente fala esses assuntos e as nossas experiências, sempre tem gente que, às vezes, nunca fez um intercâmbio, nunca morou fora e tal. Mas vai lá e critica a gente pesado, falando que ou a gente é trouxa demais porque aceita muita coisa dos outros. Como se no nosso lugar fosse fazer muito melhor. Ou a gente reclama demais, é mimada demais, é burguesa demais. Aí, tá vendo? Caindo no mundo aí. O povo não se decide se a gente é ingrata ou se a gente é sonsa, entendeu? E a verdade é que só vai saber como é essa experiência de fato quem já morou com Rochefamilie. Ou quando você passar por isso. Porque não é fácil. Você tá na casa das pessoas. Você tem que seguir as regras deles, entendeu? Você não vai ficar reclamando toda hora porque dificilmente a escola ou a gente vão querer te mudar assim. Não é fácil. Então, você tem que ter a mente muito aberta, aprender a lidar bastante com as pessoas. Não é comprar todas as brigas. Você tem que escolher as suas brigas. E eu já tô no meu quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo intercâmbio. Já morei com muita gente de várias nacionalidades. Em outras épocas da minha vida. Desde nova, gente. Desde os 17 anos, eu já tive experiência com Rochefamilie. Então, eu sei bem que as minhas atitudes tiveram motivos. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Tentando não magoar as pessoas. Porque diferente do que muita gente comenta aqui. Que a gente ou reclama de tudo ou que a gente não reclama de nada. A verdade é que eu falo sim as coisas. Mas eu tenho muita paciência. Tipo, ó. Eu deixo rolar. Eu deixo, deixo, deixo. Essa pessoa tá lá batendo na minha cabeça. Eu falo, ah, não tá tão ruim assim. Até, de fato, ficar ruim. Quando eu saí, por exemplo, da minha Rochefamilie do Au Pair. É que já tava extrapolando todos os limites. Eu falei, o próximo passo vai ser a gente brigar. Então, eu não queria brigar isso aí antes. Então, eu sei que aí, sentado no sofá da casa. É muito fácil você dar solução pra situações prontas. Mas pode ter certeza que quando você tá num ambiente da Rochefamilie. É muito complicado. Bem difícil mesmo. E mesmo que você peça ajuda às vezes. Você tá em outro país. Você, às vezes, não vai ter o suporte necessário. E isso vem até de criação. Depende muito de uma pessoa pra outra. Os meus pais sempre ensinaram a gente a dar um jeito na nossa vida. Não depender das pessoas. E também não atrapalhar. Eu e a Bruna, a gente faz de tudo pra não atrapalhar. Pra não reclamar à toa. Entendeu? Tem que ter um motivo muito bom mesmo. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Que na hora do Vamos Ver, as coisas são muito mais difíceis do que parece. Eu não tô reclamando da experiência. Falando que tudo foi horrível. Não. Muitas vezes as pessoas absorvem isso. Porque elas esperam que tudo vai ser perfeito quando você sair do Brasil. E não é. É apenas a realidade. Tem dias que são bons. Tem coisas que você vai abrir mão. E aí, você acha que a experiência tá boa. E depois você vê que não é bem aquilo. E eu posso falar com tranquilidade pra vocês. Que eu já vivi, né? Essa experiência de host family. E eu prometo pra mim mesma que essa é a última vez. Assim, não vai rolar outra depois dessa. Porque eu realmente acho que é legal, sim, você ter experiência. Mas de todas as opções. No momento que eu tô na minha vida hoje. Do jeito que eu me conheço. Eu prefiro ficar num espaço só meu. E nem morar na casa dos outros, gente. Isso aí também aconteceu, né? Da gente morar na casa do nosso chefe. Que tem que ser um apartamento no máximo alugado 50% com uma pessoa. Ou um espaço só pra mim. Ou então eu já fico em hostel de vez. Que daí pelo menos eu tô pagando barato. Mas vamos recapitular. Pra quem não me conhece, meu nome é Camila Faria. Eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Que a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. E a bola da vez é o intercâmbio da França. Assim que eu chego na França, eu tava pesquisando os lugares que eu ia morar. E eu tinha duas opções. Uma seria morar numa faculdade, num campus, num dormitório lá. Só que era numa outra cidade. E o curso era pra pessoas que estavam no intermediário avançado. Então isso aí não era bem o meu caso. E o outro seria ficar em Biarritz mesmo. Que foi a cidade que eu escolhi. E pagar pra uma escola que era um pouco mais cara. E durante o curso morar com uma host family. Então eu optei pela segunda opção. Porque daí eu já começaria do nível que eu tava mesmo. Eu não ia ficar totalmente perdida. E eu gostei dessa escola. Eu já tinha pesquisado quando eu tava no Brasil. Então essa foi a minha escolha naquele momento. E eu me lembro que eu postei nos stories aquele dia. Falando que eu tava nesse dilema, né? Se eu escolher um e outro. E as pessoas já estavam me mandando direct. Falando, ai Camila, vai pro dormitório. Vai ser mais legal. Essa senhora aí pode dar rolo. Vai que ela é uma trambiqueira. Já começou a falar isso da mulher. Eu falei, gente, calma. Vocês não tem. Que já pensar coisas ruins logo de cara. Vai que é uma velhinha gente boa, simpática. E aí meio que virou uma piada. Porque eu falei pras pessoas. Cara, nem fui lá ainda. Vocês já tão falando que vai ser tudo ruim, tudo horrível. E as pessoas estavam no certo. Não, brincadeira. Mas é que é isso, gente. A gente nunca sabe qual vai ser a experiência de fato. E host family é meio loteria real. Então, no high school. Eu tive uma experiência péssima. Aí eu fui pra uma família bem melhor. No au pair, eu vivi com uma família muito boa. Mas a gente sabe que no programa de au pair tem várias famílias que são muito ruins. Então, é você ter um pré-requisito. Você ver se a sua rotina bate com a da família. Principalmente no au pair, né? Mas no dia estudo não tem muito o que fazer. É a escola que escolhe. Te coloca lá. E eu falei, bom. É uma opção mais barata. E eu vou tentar. E eu não vou escutar as pessoas que estão sendo negativas logo de cara. Bem canceriana trouxa, né? Eu falei, vou dar uma chance pras pessoas de novo. E lá fui morar com a mulher. Eu tinha gostado logo de cara. Porque uma opção era mudar de cidade. E a outra era morar com essa mulher. E essa foi... Gente, tá chovendo muito. É, vamos com esse clima de tensão mesmo. Bom, a mulher da escola tinha me falado que era uma senhora de 60 anos que morava sozinha. Que sim, ela tinha dois filhos. Um de 32 e a outra de 35 anos. Então eu falei, ok, porque eu tenho 31. Então ela já tá acostumada, já sabe, né? Como funcionam os jovens adultos. E aí falou que ela morava num apartamento super bem localizado. Que tinha uma vista pra praia. E aí meu quarto ia ter uma sacada e tal. Então eu falei, ai, não vai ser ruim de tudo. Até porque eu queria, né? Minha independência, minha liberdade. Não queria ficar fazendo social com a Roche Family. E a mulher da escola falou isso pra mim, gente. Fica tranquila. Porque ela não quer estudante enchendo o saco dela. O que ela quer é, no máximo, uma interação ali. Uma troca cultural. Ela só vai ficar com o intercambista de manhã. E durante o dia ela tem a vida dela. Ela faz as coisas dela. Ela mal fica em casa. E eu achei ótimo. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. É o mínimo de interação possível. Eu não quero dar satisfação. Eu não quero minha liberdade. E treinar o francês, né? Porque esse é um dos motivos pra você morar com a Roche Family. Você praticar o idioma. Quais eram as regras, basicamente, da casa? Você não pode levar ninguém na casa, né? O que pra mim tava super tranquilo. Quando eu cheguei lá, ela falou o oposto do que a mulher da escola tinha falado. A mulher da escola disse que ela só ficaria comigo de manhã. Ela falou, não. De manhã você não me acorda. Porque eu durmo até tarde. E à tarde a gente interage. E uma outra regra que eu poderia fazer é a lavanderia. Ela ia lavar minhas roupas uma vez por semana. E ela não queria que eu encostasse na máquina. Só ela podia encostar na máquina. E eu falei, tudo bem. Mas eu achei meio estranho. Porque eu falei, eu não quero que essa mulher lave minhas roupas, sabe? Tipo, tem 30 anos nas costas. Eu queria lavar minha roupa. Mas ela falou que não. Que era pra eu dar o cesto de roupa suja pra ela. E ela ia lavar minha roupa. E eu falei, ok. Tudo bem. Como eu falei pra vocês nos outros vídeos. Se você não assistiu, tá tudo na ordem. Desde que eu cheguei lá na França, então assistam. Mas o quarto era ok. Era bem localizado. O quarto era bem bonito, na real. E o apartamento também era ótimo. Então eu não tinha do que reclamar. Tava tudo tranquilo. Pra você escolher qual host family você vai ficar. Tem os preços, né gente? Então, por exemplo. Café da manhã e janta é um preço mais caro. Se for só café da manhã. Aí você paga mais barato. Eu não sabia se eu ia jantar com ela todo dia ou não. Então eu peguei só café da manhã. Outra coisa. Se você quiser um banheiro compartilhado. Ou um banheiro privado. Também vai ficar mais caro ou não. Se você quiser um quarto só pra você. Vai ficar mais caro também. Então, depende bastante. O que eu peguei. Podia ser um banheiro compartilhado. Eu não ia ligar. O quarto só pra mim. E café da manhã. O café da manhã já tava pago, né? Então ela tinha que me oferecer isso. Quando eu cheguei na casa. Ela falava só francês. E eu falava zero francês. E a gente tava se comunicando mais ou menos. Ela falava francês. Eu respondi em inglês. E ela foi me mostrar o café da manhã. Muita gente ficou super curiosa pra saber o que era o café da manhã. E a verdade, gente. É que não era nada demais. Ela me deu, né? Um café da manhã. Só que eu não bebo café. Ela falou, a maquininha de café tá aqui. Aí eu fiquei tipo... Ok? E café puro, gente. Preto, assim, forte. E eu, né? Ok, não tomo café. Me fudir. Falei nada. Aqui tem as torradas. Aqui tem um pãozinho. Que era tipo um negócio que eles chamavam de madeleine. É um pãozinho, gente. Parecia uma bisnaguinha, mas tinha um gosto, assim. Tava tudo meio esfarelado, mas eu falei, ok. Aí ela me deu um iogurte, mas era daquele natural, sabe? Gosto de azedo. Gosto de azedo. Então, era esse. Aquele branco, hoje azedo. E aí deu tipo uma granola pra eu misturar, ok? Mas não tinha fruta, não tinha nada pra misturar. Café eu não tomo. Aí o iogurte eu não como. E não é que tipo é frescura, gente. Mas é que é um negócio muito específico, sabe? E aí eu falei, bom, sobrou a torrada com a geleia. Isso aí eu como. Beleza. Quando eu abro a geleia, gente... Tava lá na geladeira dela pela metade. E aí eu abri pra comer de manhã. E tinha um mofo, assim, tava grande, dentro da geleia. Do pó de geleia. Verde, assim, parecendo uma espuma. Nojento. E aquilo não era coisa de uma semana, não. Tava lá, entendeu? Há muito tempo. Outras épocas, outro intercambista. E aí eu fiquei bem de cara. Eu falei, cara, ela vai receber um intercambista. Ela sabe que a gente tá pagando e não é barato. Ela nem se preocupa em perguntar que tipo de café da manhã que eu tomo, qualquer coisa. Mas tudo bem, né? Eu tenho que me adaptar à cultura deles. E aí ela me dá as madeleines que tava tudo esfarelada, velha, também murcha. A torrada que tava lá também. A geleia, a mofada. E o negócio azedo de leite lá, que também sabe sei lá quanto tempo que tava dentro da geladeira dela. A granola também tava xoxa. Tava tudo velho, entendeu? Era tudo... Ela não comprou nada pro café da manhã do estudante que ia chegar na casa dela. Era tudo que tava coisa na casa dela lá, que ela não tinha comido. Que talvez era de outro estudante. E ela entregou pra mim. E eu fiquei tipo... Aquele negócio de mofada foi nojento, quase vomitei mesmo. O que eu fiz, gente? Porque eu não gosto de reclamar logo de cara. Eu pensei, o apartamento tá ótimo, a mulher é simpática, né? Meu quarto tá bom, tá bem localizado, tá perto da escola. Eu paguei pelo café da manhã, eu paguei. Mas eu não vou reclamar, entendeu? Eu vou comprar meu próprio café da manhã. Então eu fui, comprei pão novo, né? Comprei uma geleia nova. E eu não falei pra ela, não falei nem que tava estragado, gente. Nem isso eu falei. Comprei tipo um mescal lá, comprei leite, porque nem isso tinha. E aí comprei um danone lá de chocolate também. E eu enfiei tudo lá na geladeira. E muitas famílias perguntam pros intercambistas o que eles gostam ou não gostam. E então, se ela tivesse me perguntado, se a escola tivesse feito alguma coisa, ela saberia, por exemplo, que eu não gosto de café, que eu não tomo café. E foi a única coisa que ela me disponibilizou lá naquele momento. Outra coisa do apartamento, e foi pelo que eu paguei, seria um banheiro compartilhado. Mas eu não gostei muito do banheiro compartilhado na casa, porque eu não tinha privacidade nessa casa. A porta do banheiro, dos dois banheiros, não trancavam. Ela mora sozinha, então assim, pra ela, tanto faz, né? Só que ela também aluga o apartamento pra outras pessoas. Ela já tinha ficado com outros intercambistas. Então assim, eu não entendi porque as portas do banheiro não trancavam tanto a do banho quanto o vaso sanitário. E era separado lá, né? E era bem na frente do quarto dela. Então toda vez que eu ia usar o banheiro, eu fazia barulho e tal. E não sei se ela gostava muito, mas eu tinha que usar o banheiro, né? Então isso aí era uma coisa. O meu quarto também não trancava. E ela entrou no meu quarto algumas vezes, durante as semanas que eu fiquei lá. Mas isso aí a gente fala mais pra frente. E já que a gente tá falando de banheiro, vamos falar sobre os banhos também, né? A minha hoste mama, ela não gostava que eu tomasse banho dois por dia, nem pensar, nunca, né? E tava um calor, tava começando o verão. Então, às vezes eu tomava banho de manhã pra ir pra aula. Poucas vezes eu fiz isso, tá? Mas eu chegava à tarde da praia e tal, eu queria tomar outro e ela ficava olhando torto. Outra coisa também que ela reclamou é que eu lavava o cabelo todo dia. E ela falava que a água tava cara, a energia tava cara, tal, tal, tal. Eu já sabia que eles não gostavam. Eu já sabia que tinha essa barreira cultural. Então, eu não ficava dando motivo, sabe? Mas mesmo assim, ela queria que eu tomasse um banho de dois minutos. E aí, eu lavo meu cabelo todo dia, porque meu cabelo é oleoso. Se eu não lavo, ele fica puro óleo. E aí, ela falava tipo, mas você lava todo dia seu cabelo? E eu ficava, sim, eu lavo todo dia meu cabelo. E eu ignorava, gente, porque eu aprendi a ser menos sunsa, tá? Quando eu tinha 17 anos, eu só tomava na cabeça. Hoje em dia, eu dava uma respostinha e tal. Não escrota, irônica, nem nada. Mas ela falava, ué, você lava todo dia seu cabelo? Ela falava, eu lavo. E ia pro meu quarto, entendeu? Só que era num nível assim, que ela não dava nem descarga durante o dia no banheiro. Então, ela usava de manhã, à tarde e à noite o banheiro. Se eu não estivesse lá, ela não dava descarga o dia todo pra dar uma descarga só no dia. E aí, como eu tava lá, ela dava mais descargas. Mais direto e reto, ela esquecia. E aí, eu chegava no banheiro, tava tudo que tinha lá. Ela jogava pelo de gato, cabelo dela, as coisas que ela fazia lá. Tava tudo lá. E eu percebi isso, porque às vezes eu chegava na casa e ela ia correndo pro banheiro pra dar descarga. Mas ela era uma senhora, então ela esquecia às vezes. E aí, aconteceu mais de umas 5, 6 vezes de estar um lixão dentro do vaso sanitário. Eu imagino que ela não gostava que eu dava descarga também, mas ela não reclamou sobre isso. Aí, sobre a luz, ela ficou falando também, já na primeira semana. Ah, porque ia apagar a luz, não sei o que. Só que eu faço isso, gente. Porque minha mãe é super noiada com o conto de luz, com a luz e tal. Ela não gosta que a gente deixe as luzes acesas. Então, também fez parte da nossa criação isso. E eu acho que ela achou na cabeça dela que eu não tava nem aí. Só que um belo dia, eu cheguei na casa, ela não tava lá. E todas as luzes do apartamento estavam acesas. Eu não sabia se ela tava no quarto dela ou não. Eu fui pro meu quarto e deixei aceso. Tipo, eu imaginei que ela tava em algum lugar da casa. Quando ela chegou, depois de mim, as luzes também estavam acesas. E ela foi no meu quarto, meio que me dá um esporro, falando Olha, a luz aqui na França é caro, tá? Então, apaga as luzes. A do corredor tava acesa. E eu fiquei olhando pra cara dela e falei Mas, quando eu cheguei no apartamento, tava aceso. Estava, gente. E ela deu um surtinho, assim, falando Não, não tava, eu apago tudo todo o tempo. E eu fiquei, tipo, Ok, não gostei, mas tudo bem, né? Uma senhora, deixa ela achar. Às vezes ela esqueceu. Vida que segue. Tomei essa culpa aí sem ter. A casa em si era limpa, gente. E, na verdade, ela era meio doida da limpeza. Ela odiava os pelos de gato que tinha. Ela tinha um gato, né? Que era obeso, que morava lá com ela. E os cabelos dela também. Então, eu tava, às vezes, conversando com ela. Ela ficava catando cabelo no chão, assim. Pelo de gato. Às vezes tinha um fio. Ela pegava um fio e jogava no lixo. Então, a vida dela era ficar inspecionando o chão, assim. E, por isso, até a casa era limpa. O banheiro era ok. Mas não era uma casa cheirosinha, sem produto de limpeza, não. Tinha cheiro de gato e cigarro, porque ela fumava, feito uma chaminé. Mas eu já nem sentia mais depois de um tempo, tá, gente? Bom, vamos lá. Ela falava francês. E já no primeiro dia, né? A gente se comunicando em inglês. Eu falava inglês, ela falava francês. Ela me convida pra tomar um vinho com ela na sacada. E no primeiro dia, gente, eu achei super legal. Eu falei, olha, que mulher simpática, né? Vou treinar o meu francês. A gente foi lá pra sacada, começando a tomar vinho. E aí, ela tentava se comunicar comigo. Eu respondi a ela. E a gente foi falando, foi falando, foi falando. Obviamente, eu fiz isso, porque esse é também o propósito pra ela. É a interação e tal. Então, fiquei lá trocando ideia com ela. Só que acabou a primeira garrafa de vinho, gente. Eu já tava mais pra lá do que pra cá. E ela perguntou se eu queria a segunda. E eu não quis fazer desfeito. E eu falei, meu Deus, eu tava falando de uma segunda garrafa de vinho. Isso no primeiro dia, gente. Ela falou, 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 já não tava entendendo mais nada. Minha cabeça tava indo longe. Eu não sabia nem falar inglês, nem espanhol. Ficava pensando, assim, na morte da bezerra. Aí, a mulher falando, falando, falando. E ela ficava assim pra mim. Você entende? Tu comprei? Aí, eu... Ui, ui, ui. Tava tendo a manada. E tomando, tomando, tomando. Meu primeiro dia com essa mulher. Eu acordei no meu quarto. Jogada, assim, na diagonal, na cama. Eu tava de sapato e de roupa. Da roupa anterior, né? Não botei pijama, não botei nada. Escovei meu dente. Eu simplesmente acordei no quarto. E eu não lembrava como eu tinha saído da sacada pro quarto. Eu causei, gente... Fiquei com medo. Falei, nossa senhora, eu não lembro de dar boa noite pra mulher. Eu não lembro se eu deixava falando sozinha. Eu não lembro de nada, meu Deus. E aí, eu tinha aula no dia seguinte, né? E eu falei isso pra ela. Olha, eu tô aqui, não é só férias. Eu tô estudando e trabalhando. Então, é uma pegada meio ocupada o tempo todo. E nesse dia, eu fui pra aula de ressaca, tá? Pra aula de ressaca. Tava podre, como se eu tivesse ido pra uma balada a noite toda. Mas não, foi porque a mulher encheu o rabo de vinho junto comigo. E eu, na onda dela, né? E aí, eu falei, cara, eu não posso ficar nesse pique dela, não. Segundo dia, eu chego em casa. Ela me convida mais uma vez pra tomar vinho. E eu falei pra ela, olha, uma tacinha só. E foi indo, indo, indo. Até que a gente não tava se comunicando muito bem, né? Ela falou, mas você fala outra língua? Eu falei, ah, eu falo espanhol. E ela falava espanhol também. Porque a Libia Ritz tá na fronteira com a Espanha. Então, a mulher falava espanhol, gente. E aí, foi tipo uma luz pra gente. Porque ela tava querendo falar comigo. E eu tava querendo entender o que ela falava. Só que tava difícil com o francês, o inglês e tal. Na hora que ela começou a falar espanhol, a conversa fluiu. E fluiu pra papos profundos. Imagina, eu com uma senhora francesa. Que tava chapada. Falando, falando, falando da vida dela. E eu escutando tudo. Porque a história realmente tava interessante. Ela era uma mulher legal. Boa de papo, assim, e tal. Só que eu percebi que eu ia ter que botar um limite nela. Porque, terceiro, quarto dia, de novo ela oferecendo vinho. E eu falei, olha, eu não posso ficar bebendo todo dia com você. Porque eu tenho aula, eu tenho que trabalhar e tal. E ela entendeu, ela falou, não, tudo bem. E nessa primeira semana que eu tava lá, ela sim teve vida social. Eu cheguei, acho que dois dias, tipo, onze da noite. Porque depois eu ia pra praia. Ou eu ia encontrar o povo da escola e tal. Eu ia trabalhar em algum lugar. Ou jantar, porque eu não jantava com ela lá na casa, né. E eu cheguei, tipo, sei lá, dez da noite e ela não tava lá. Teve um dia que ela chegou quase meia-noite. E chegava alegrinha, bêbada, falando dos amigos e tal. Querendo puxar papo. Então, pareceu mesmo que seria o que a mulher da escola tinha falado. Que ela tinha vários amigos e não gostava de ficar em casa. Nos dias que ela não saiu, ela me ofereceu vinho sim. Eu fui pro quarto direto falando que eu não ia tomar. Mas ela ficou até cinco horas da manhã jogando Candy Crush, bebendo vinho. E quando eu falo bebê vinho, gente, não é... Eu não acho, pelo menos, que ela era alcoólatra. Sem limites, assim, sabe? Que não consegue parar de beber. Mas ela, como é uma boa francesa, ela bebia muito mesmo. Então... Se eu não bebia com ela, ela bebia de qualquer maneira. E ela tinha insônia. Então ela ficava até cinco, seis da manhã jogando Candy Crush dela. Ou assistindo alguma coisa na televisão. E aí, durante a manhã, por isso que ela falava pra eu não acordar ela. Porque ela dormia. E dormia até meio-dia, assim. Então vamos pensar, esse era o cenário. Eu era uma senhora de 60 anos, aposentada. Que morava num apartamento muito bom em Biarritz. Muito bem localizado. Que sim, tinha uma vida social. E ela me falou que ela conhecia a cidade toda. Porque ela era nascida e criada lá. Trabalhou lá por muito tempo. Ela me falou dos filhos dela, né? Que a filha tinha tido o primeiro filho. Falou que sempre recebia intercambista. Porque a mulher da escola era irmã da ex-namorada do filho. Então ela achou que seria uma boa oportunidade de alugar o quarto dela. Porque ela não confiava em Airbnb. Então, pelo intermédio da escola, tava tudo bem. A gente conversou e a primeira semana foi ok. Apesar dos pesares, do café da manhã, tal, tal, tal. Eu, sinceramente, tava bem nessa casa. Até pensei que eu tinha dado sorte. Eu vi que ela queria interagir bastante. Só que eu não podia ficar falando não pra ela toda hora. Todo dia ela me convidava pra eu tomar vinho. E eu ficava, tipo, ah, não, não quero. Então, uma vez ou outra, duas, assim, eu ia. E nessas conversas, a gente ficava até tarde na sacada. Porque eu percebia que ela queria conversar. Então a gente teve todos os papos possíveis que você pode imaginar. A gente conversou sobre os filhos, né? Então ela falou de brigas que ela já teve com a filha dela. E aí, o que ela achava do marido da filha. E como o filho dela dava trabalho. Com 32 anos, ele ainda precisava da ajuda financeira dela. Ela começou a falar dos amigos pra mim. E aí, todos os amigos dela não prestavam. Todos eram falsos. Todos isso, todos aquilo. Mas que ela gostava de alguns ainda. Por isso que ela saia com eles. Aí ela também falou sobre os intercambistas que ela já teve antes. E aí, teve um casal britânico que ficou com ela por três meses. E ela desceu a lenha nos dois. Falando que ela odiava ingleses. Que eles só sabiam tomar chá o dia todo. Meteu mais o pau na mulher do que no homem, né? Era um casal. Ela falou que os dois eram nojentos. Que eles deixavam o quarto em uma zona. E que ficavam trancafiados no quarto. Que não conversavam com ela. Aí, chegou num nível que foi me preocupando. Porque ela mostrou fotos do quarto. Ela entrou no quarto dos dois e tirou fotos. Falou, olha que nojeira que era. E realmente o quarto tava uma zona. Então, eu tentei dividir, sabe? De tipo assim, se ela fez isso com os outros. Muito provavelmente ela pode fazer comigo também. E vai fazer comigo. Porque eu não tô na casa o dia todo. Então, eu acho que ela vai vir fugicar aqui. Mas, o meu quarto não tá sujo desse jeito. Como eu percebi, né? Que ela era muito da arrumação e tal. Eu entrei nesse padrão com ela, gente. Eu deixava meu quarto impecável. Todo dia eu acordava, fazia minha cama. Eu deixava limpo. Aí, teve um dia que eu pedia a vassoura pra ela. Na hora que ela me entregou a vassoura, ela falou assim... Sabe os ingleses? Nunca me pediram nada. Eles ficaram três meses aqui sem limpar o quarto. Aqueles dois porcos. E eu fiquei tipo... Realmente, os ingleses deveriam ser bem péssimos, né? Então, eu pensei que fosse um caso fora da curva, assim. Porque ela tava falando tão mal deles. Aí, entrou no papo de relacionamento. Ela me falou do primeiro amor da vida dela. Que hoje em dia tava casada com outra mulher lá na cidade também. E que não deu certo por causa de coisas políticas. Me falou que ela era super envolvida com a política quando ela era nova. Aí, contou a história sobre o ex-marido dela. Que era o pai dos filhos. Ela entrou, de fato, em detalhes. Eu sabia, basicamente, tudo da vida dela. E ela tentava perguntar da minha também. Ficou muito interessada com o canal. E ela me falava que me achava muito corajosa por viajar. Porque ela nunca tinha companhia pra viajar. Por isso que ela não viajava tanto. Aí, eu falei pra ela que era uma experiência muito boa. E que se ela quisesse viajar num período aí, X, eu poderia ir um dia com ela. E eu falei isso de coração, gente. Não falei pra jogar conversa fora, sabe? É porque eu vi, realmente, que ela tava até meio frustrada com as amizades dela. E eu gostava dela. Tava tudo ok, sabe? Tipo, não era um negócio forçado. Ela não tava forçando e eu também não tava forçando. A gente tava só trocando ideia e enchendo a cara de vinho. Ela começou a falar que ela gostava muito de mim. E que aí era pra eu ficar na França pra sempre. Que ela ia me ajudar a achar um namorado francês pra eu ficar lá. E eu falava pra ela que eu não tinha interesse em namorar, casar, nem nada. Que eu queria ir pra Austrália no próximo ano. Então, a gente conversava sobre essas coisas. Mas ela falava esse tipo de coisa pra mim. Você tem que casar e ficar aqui. Vamos procurar um homem pra você. E eu, tipo, ah, não, não precisa. E quando a gente entrou nessa questão do relacionamento, eu falei pra ela que era muito difícil eu entrar num relacionamento. Sendo que eu viajava tanto e não ficava tempo suficiente nos lugares. E eu estava falando da minha vida amorosa pra ela. Eu falei, normalmente eu tenho relações superficiais. Porque eu não fico muito tempo num lugar. Quase justificando pra ela porque eu não queria que ela arrumasse nenhum homem pra mim. Nenhum cara pra eu casar. Porque ela ficou muito pesada nessa história aí. Aí eu não sei se esse era o estereótipo latino que ela tinha. Que as pessoas iam pra lá pra arrumar marido. Mas uma coisa era fato. Tudo bem que ela era uma senhora. Outra geração, outra cultura, outro país, outro tudo. E ao mesmo tempo que ela parecia mente aberta pra várias coisas. Eu percebia vários preconceitos em várias falas dela. Ela teve falas xenofóbicas, homofóbicas, racistas. Várias coisas que ela foi falando. E eu ficava assim, misericórdia. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi pra um resort lá. Que ela era amiga de sei lá quem. Só tinha gente de grana lá, né? Muita gente rica. E todos franceses barra brancos. E na piscina tinham duas crianças negras. E ela virou pra mim e pra minha amiga que ela levou junto. E falou, olha os refugiados ali na piscina. Mas ela falou, tipo, vai ali gente, os refugiados, que bonitinhas. E eu e minha amiga ficamos tipo assim, hã? Porque eram duas crianças negras. Então, eu tentava, sabe gente? Falar umas coisas assim, tipo, nossa, não é legal, mas isso, não sei o que. Mas, de novo, o que eu ia fazer com a mulher lá? Eu na casa dela, ela senhora, de outra geração. É que eu ia ignorar, sabe? Mas eu acho que não ia dar em nada eu falar nada. Aí ela viu duas mulheres também passando e falou, Ah, aquelas duas são amigas da minha filha. As duas são lésbicas. A minha filha não tem nada a ver com isso, viu? Só é amiga mesmo. Eu não tenho nada contra gays, nada. E eu tenho até amigos. Ela falava uns negócios assim, sabe? Ela queria justificar que ela não era xenofóbica, que ela não era homofóbica. Mas ela tinha essas falas problemáticas. Outra coisa também, bem xenofóbica, que ela falou, ela me contou a história de um amigo dela, francês, que tinha se envolvido com uma marroquina. E aí ela falou que, apesar de falarem a mesma língua, porque a mulher também falava francês, era claro que elas eram diferentes. Que os marroquinos, eles eram escandalosos, que eles berravam, que eles não se vestiam bem. E que eles, na França, não se adaptavam à cultura, queriam impor a cultura deles. E que ela não gostava nada disso. E a cereja do bolo foi ela falar que a mulher tentou dar um golpe no amigo dela, né? Ela falou, meu amigo é um trouxa. Caiu no golpe da mulher marroquina, e agora ele tá aí, preso nela. Ela quis roubar o dinheiro dele. Enfim, acha que é a dona de tudo agora. Então tinha também uma rivalidade feminina. Era meio problemático, gente. Mas eu sempre, né, passava pano pensando que era uma senhora. Eu falei, ah, gente, não vou brigar, não vou fazer nada. Daqui um tempo eu tô saindo, esse era o mais importante. Não era uma pessoa que eu ia manter na minha vida forever, entendeu? Então eu falei, daqui a pouco eu tô saindo daqui também. Então, como eu disse no começo do vídeo, você escolhe as suas brigas. Entrar por aqui, sair por aqui, eu falava... E isso não só sobre os outros, tá, gente? Ah, eu não vou brigar porque não me atinge. Não, muito pelo contrário. Ela falava coisas pra mim também. Então ela chegou a falar das minhas tatuagens. Que ela não gostava de tatuagem, que eu já tava com muita tatuagem, e não era pra eu fazer mais porque ficava feio. E eu ficava assim, tipo... A minha vontade era responder. A tatuagem tá no corpo de quem? No meu, então cala a boquinha. Mas eu ficava, tipo... Bebi o vinho, gente. Virava as taças de vinho. Respirava fundo. Foi passando os dias, eu já tava indo da segunda pra terceira semana e ela perguntou se eu queria ir no mercado com a amiga dela pra tomar um vinho logo cedo, que lá os franceses tomam vinho, né, 10 da manhã. E o neto dela tava lá também, ela me apresentou o neto dela, a criança já grudou em mim, né, viu que eu tinha um espírito de au pair. E aí ela ficou super feliz, e falou, né, meu neto te amou, então ela não precisava mais carregar a criança, a criança me escalava, ia lá de au pair carregando a criança, mas, né, parte da família, host family. A gente foi no mercado, gente. Eu, ela, o neto, e encontramos a amiga dela. E essa foi a cena. Ela foi comprar um vinho, tava lotado o mercado. O dia tava bonito, tava quente, tava cheio de gente, lotado. E a gente viu de longe uma mesa, assim, ó. As pessoas tavam saindo dessa mesa. Só que a gente tava longe, a gente tava aqui, a mesa aqui. E do lado da mesa já tinha gente esperando pessoas, assim, mais ou menos da minha idade, talvez até mais novos. Quatro pessoas. Elas pegaram, chegaram na mesa primeiro e sentaram, tá? Eles tavam se arrumando. Saiu um pessoal, a galera nova já tava sentada. A minha rosta, ela viu a cena, saiu correndo de longe, o povo já tava lá na mesa, o povo novo. Saiu correndo e ignorou a existência dessas pessoas na mesa, gente. Ela foi puxando cadeira, sentando, e botando a criança. E aí, os outros pegaram e falaram pra ela, né? Senhora, a gente não tá saindo, a gente tá chegando. E ela fez assim, o quê? Hã? Tá falando comigo? Ignorou simplesmente. O que eles tavam falando. Sentou e foi falando, cabelo, bota coisa aqui, a fulana faz isso aqui. E eu e a mulher amiga dela ficamos assim, ó. Eles tão sentando. E ela cagou, gente. Cagou, as pessoas ficaram tipo, o quê que essa mulher louca? Meu Deus. Ela simplesmente começou a falar alto e meio que gritar, eu vou sentar aqui, eu vou com o meu neto, eu vou sentar aqui. As pessoas ficaram assustadas e falaram, ai, vamos deixar, né, a cadeira pra essa senhora aí, desço, não vamos arrumar briga. Pessoas que têm senso. E ela surtada, descabelada. Na hora que eles saíram, gente, juro, pensa que ela tava gritando aqui. Eles foram embora, ela virou e fez assim, ó. Consegui. Peguei a cadeira pra gente, aí, ó, senta. Usou a cartada de velha maluca. Foi isso que ela fez, gente. Ela tava surtada com as pessoas, dando de doida, ela sabia que eles estavam sentados, ela sabia que eles não estavam saindo, e ela simplesmente começou a gritar, a surtar, e ganhou na base da loucura. As pessoas deixaram ela lá na mesa, e eu fiquei tipo, gente do céu, olha só. Você vai conhecendo as pessoas, aos poucos, com o que elas fazem pros outros, né? Nesse mesmo final de semana, ela perguntou o que eu ia fazer, e eu disse que a Maitê, minha amiga brasileira, tinha me chamado pra ir na piscina, no prédio dela, e ela falou, ah, vocês querem ir pra piscina? Que foi essa situação aí dos refugiados, gente, das crianças refugiadas. Ah, vocês querem ir pra piscina? Porque eu tenho um amigo, que ele é dono de um resort aqui, e o pai, tipo, o cara, a gente tinha morrido já, sei lá, mas daí ela ainda tinha passe livre lá no resort, no hotel, sei lá, e aí ela falou, vocês querem ir? Como eu disse que eu ia com a Maitê pra piscina, ela falou que ela convidaria eu e a Maitê pra essa piscina pra gente ir com ela. E aí eu falei pra ela, ah, tudo bem, pode ser, né? Um resort, um hotel de graça, na frente da praia? Falei pra Maitê, amiga, cancela sua piscina, amanhã a gente vai pra piscina com essa senhora, né, com a Rochman. No dia seguinte, logo cedo, ela falou, vamos se arrumar, não sei o que, bora pra piscina, tô tão feliz que você vai, porque eu briguei com os meus amigos, brigou com o amigo por causa da marroquina, que ela não ia mais interagir, e nem dar rolê com pessoas falsas, sei lá o que ela fez pra sua mulher aí, ou o que a mulher fez pra ela, mas ela começou a, tipo assim, toda a vida social que ela teve na primeira semana não durou, gente. Ela começou a se apoiar em mim, pouco a pouco. Entro no elevador com ela, mando mensagem pra Maitê, falei, amiga, tô saindo, né? Encontra a gente lá. Eu achei o quê? Que a gente tava indo de carro, alguma coisa assim? Não. No elevador ela me dá um capacete, tô! A gente vai de moto, a última vez pra vermelha, gente. Vamos, vamos de moto, que é mais fácil. Eu não gosto de moto normalmente. Falei, essa senhora vai me levar de moto, misericórdia. Fiquei assustada. Falei, bom, então vou falar pra Maitê dela. Como assim, Maitê? Falei, ué, Maitê tá indo com a gente, tá? Não, 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 não. Surtou comigo no elevador, gente. Não, 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 eu convidei você. Eu só posso levar uma pessoa, não posso levar a galera lá. Se eu levar um monte de gente, eles vão perceber, vai ficar chato pra mim. Não falei pro Maitê. Falei, sobre você. Olhei pra cara dela, falei, o quê? A gente tava falando espanhol, lembrem. Uma com a outra, espanhol. Ela falava espanhol bem, eu falava espanhol bem. Eu falei, não foi isso que você falou pra mim? Não, não, tá confusa. Lembrei na hora dela dando de louca lá na mesa do mercado, né? Eu olhei pra ela e falei assim, olha, sei lá, acho que eu entendi errado, então, não sei, mas a Maitê tá pronta já, ela tá indo. Falei, não, mas eu não posso fazer nada. Vai, coloca o seu celular aí. Nisso a gente já tava na garagem, né? Coloca o seu celular aqui embaixo do banco e bora. Eu não consegui nem avisar a Maitê, eu só mandei assim, amiga, abortar a missão, porque aparentemente você não vai poder entrar. Chegou na piscina, eu fiquei com carão pra ela, tipo assim, tava tentando me enganar, não sei o que tá acontecendo. E aí ela percebeu que a situação tava chata, eu tava no celular com a Maitê, tentando explicar, né, falando português. Aí ela pegou simplesmente e falou assim, olha, fala pra Maitê que ela pode tentar entrar aqui. Fala pra ela aparecer aqui na porta, falar que ela é amiga do fulano, tipo um nome X, e eles vão abrir o portão pra ela. Se abrir o portão, ótimo. Se vocês forem pegas, eu fingi que eu não conheço vocês. Eu fiquei assim, ó, ah, que ótimo. Maitê vem aqui, fala que você é amiga do fulano, e eles vão abrir o portão. Maitê chegou lá, amiga, se perguntarem meu nome, o que eu falo lá, eu falava pra minha rosta, e se perguntarem meu nome, não vou apertar, não vou perguntar. Dava uma surtada assim. Enfim, Maitê entrou na piscina, a gente ficou lá o dia todo, e ela ficava falando pra mim como a Maitê era linda, maravilhosa, e nossa, como a Maitê é magra, e olha, a Maitê é perfeita. Ela era apaixonada pela Maitê, e eu falava, realmente concordo, ela é linda, maravilhosa mesmo, tá tudo certo. Ok. Começou a fechar o tempo na piscina, gente, ela simplesmente pegou e falou assim, aproveita que a Maitê tá aí, você volta de carona com ela, porque vai fechar o tempo, vai chover, e eu vou voltar de moto pra casa, eu não me garanto com nós duas não, então volta com ela. Eu fiquei assim, fui largada na piscina, vindo uma tempestade temporal, ela simplesmente meteu o pé, falei, ok, né, vou pra casa da Maitê. Ela me mandou uma mensagem, enquanto eu e a Maitê, a gente tava indo pra casa, perguntando se a gente queria jantar, e eu e a Maitê, a gente falou que, beleza, a gente pode jantar. Ela convidou a gente, tá? E eles têm muito esse negócio, né, eu te convido, eu pago, essa questão assim. Só que não era o caso dela, gente, ela convidou a gente pra ir num restaurante, ela escolheu um restaurante caro, e a gente falou, ok, mesmo assim, né, porque era um final de semana que a gente tava de boa, falei, eu vou interagir com a minha Rochman. Lembra que eu saí da piscina e fui pra casa da Maitê, né? Eu e a Maitê ficamos assistindo filme e tal, e fui pra casa, sei lá, a gente marcou de jantar às sete, eu fui seis e meia pra casa, só trocar de roupa rapidão, pra gente ir pro restaurante com ela. Brasil. Quando eu chego em casa, ela tava puta da vida. Puta! Nossa, que eu coloquei gin tônica no congelador pra gente tomar uma antes de ir pro restaurante, mas vocês chegaram de última hora, né? Tipo assim, ela nem avisou nada, a gente tinha que adivinhar numa bola de cristal que ela tinha colocado gin tônica lá no congelador. Tá, mas eu nem quero tomar gin tônica, vou tomar banho rapidão, a gente vai se arrumar e vai pro restaurante. Bom, me arrumei, ela ficou um cara de tacho, meio puta, por causa dessa cena aí do gin tônica, e aí a gente foi pro restaurante. Na teoria, a gente iria de carro com ela, né? Foi ela que convidou. Ela simplesmente colocou no térreo e foi saindo do prédio, falou, cadê seu carro, Maitê? Você que vai levar a gente? A Maitê ficou meio... Eu uso motorista, a gente nem sabia, não tava nem esperando isso. Mas tá bom, né? Vamos lá. Chegou no restaurante, o restaurante era caro, ela pegou uma garrafa de vinho, sendo que nem eu, nem a Maitê, a gente queria beber nada, queria beber. Sabe a pessoa que vai forcer na situação, ir metendo louco e tal, e você, se você não falar nada, ela pisa na sua cabeça? Eu só tava meio que nessa situação, mas eu falei, eu não vou brigar, tá tudo tranquilo, tá tudo de voz, eu só tenho mais pouco tempo, então é isso, vamos manter na paz. E eu e a Maitê, a gente nem tava tão incomodada, a gente nem chegou a falar sobre isso, a gente pensou que tava tudo ok, você não quer pensar que a pessoa tá se aproveitando de você nem nada, né? Ela perguntou se a gente podia ir pra Espanha no dia seguinte, porque ela ia com a filha dela e a filha dela cancelou, porque a filha dela só gostava de ficar com o marido e com o filho, e aí só lembrava dela quando era pra cuidar do neto, né? E aí, ela perguntou se a gente queria ir meio que quase assim, fazendo uma chantagem emocional, sabe? Aí eu tô sozinha, eu queria ir pra Espanha, não sei o que, eu não posso, a gente pode ir? Eu pensei, Maitê, ela vai dirigindo, eu queria tomar um tinto de verano, a gente pode ir com ela, né? Não vai matar, não vai fazer nada. Só pra deixar claro que esse jantar ela não pagou, ela dividiu inclusive em três, tá? Pensando que ela bebeu mais vinho, que ela pediu pratos mais caros, ela dividiu em três certinho, e eu falei, tudo bem, ok. Tipo, gata, você é francesa e aposentada, eu não, Maitê também não, né? Mas tudo bem, tranquilinho. Eu não esperava que ela fosse pagar nada, gente, mas eu esperava, por exemplo, um restaurante mais, né? Dentro do orçamento das pessoas, não o mais caro que ela podia levar a gente. E a garrafa de vinho, por exemplo, pô, pegasse uma tacinha pra ela, né? Não, ela pegou a garrafa mesmo, e botou um pouquinho pra gente, mas quem tomou foi ela. Maitê chega no dia seguinte pra gente ir pra Espanha, considerando que ela iria, porque ela falou, né? que ela iria levar a gente pra Espanha, e ela me pede pra mandar uma mensagem pra Maitê falando, fala que a Maitê vai dirigir o carro, se tem como ela ir com o dela. Ah, mas não foi isso que a gente combinou. Tipo, cara, três seguidas, falei, eu não acho que a Maitê vai querer dirigir, até a Espanha ainda, acho que não. Sinceramente, a gente nem iria pra Espanha, a gente tava indo por causa dela, pra fazer companhia pra ela, e ela, querendo que a Maitê dirigisse. Ah, manda mensagem, perguntei pra ela, ela não vai ligar. Tá bom. Bom? Bom, ok, 40 minutos, ela falou, eu não vou, ela que convida a gente, ela que vai. Aí eu peguei e falei isso pra ela, no elevador, falei, a Maitê falou que ela não vai dirigir, aí ela, que? Nossa, que tonta. Falou sim, gente. Que tonta, por que ela não quer dirigir, ela tem medo de estrada? Eu falei, justamente isso, ela tem medo de estrada, ela não quer dirigir. Nossa, que besteira, qualquer pessoa consegue dirigir, só ir reto. Aí eu, tipo, pois é, o que a gente vai fazer, né? Não tem mais o que fazer. Você tem a carteira de motorista aí? E sim, gente, eu estava, mas eu nunca ia pegar o carro dessa mulher, manual ainda, dirigir, falar a Espanha. Aí eu falei, ih, minha carteira de motorista não vale aqui e tal, ficou puta. É porque eu achei que eu ia beber, agora como é que eu vou beber, porque vocês não querem dirigir, que não sei o que, ah, cada um com seus problemas, né, minha filha? Você convidou a gente aqui pra Espanha, a gente não vai levar você. Fomos com o carro dela, foi bem bravinha, gente, revoltadinha, e, ok, fomos pra Espanha. Chegou lá, ela, né, falando, 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 a Maite tava fazendo um story, e ela veio de fundo falando no story, e a Maite meio que deu uma cochichada pra mim, não ficou óbvio na cara dela, gente, não foi. Só que a Maite falou, ih, ela destruiu o meu story. Falou assim, é mais ou menos o mesmo verbo, a mesma frase em espanhol, e eu acho que ela entendeu. Só que, tipo, ela não falou na maldade, ela tava tipo, ih, destruiu o meu story. Falou meio que assim, entendeu? Gente, a mulher pegou no ar isso aí, e aí eu vi ela surtada assim, mexendo o cabelinho dela, e saiu num pinote pro outro lado. Saiu andando, largou a gente falando sozinha, e saiu correndo quase. Eu falei, onde que ela vai, a Maite? O que que é isso, gente? Ih, amiga, acho que ela escutou você falando, que ela destruiu os seus stories, e levou pro coração. A Maite, não, acho que ela não entendeu. Eu falei, ih, eu acho que ela entendeu. Eu acho que ela não entendeu, porque do nada, ela surtou, saiu andando, ficou meio puta. E como que eu sabia disso, gente? A minha host, ela era 100% temperamental. Eu vi ela brigando com os amigos, eu vi ela brigando com os filhos, e filha da puta, e isso e aquilo. Então, quando eu vi esse surtinho dela, eu falei, o que ela faz com os amigos, e com os filhos, e com todo mundo? Ela tá fazendo com a gente agora, por causa de um negócio mínimo. Tudo bem que ela pode ter achado o que a gente falou, o que a Maite falou, nas costas dela, que ela destruiu, mas não foi essa situação, não foi nem ofendendo ela, nem nada. Tipo, ai meu Deus, alguém falou de fundo meus stories, entendeu? Então, ela saiu andando, aí eu falei, tá tudo bem, e falando, aí ela meio que respirando, assim, pra se controlar, sabe? Segui o rumo, fomos lá pro bar de tapas lá, e ela enchendo a cara, enchendo a cara, enchendo a cara, meu Deus, como é que ela vai voltar dirigindo pra França? Senhor, e a Maite falou, cara, dependendo do grau que ela estiver aqui, eu volto dirigindo o carro dela, mas assim, não é o ideal, né? Aí eu falava pra ela, viu? Vambora já, né? E ela, gente, carcana, enchendo a cara, não foi muito agradável a Espanha também. Mas, é aquilo, gente, eram essas coisas acontecendo, só que tinham os momentos legais também, os momentos que a gente dava risada, que ela me chamava pra assistir uns negócios lá com ela, me contava do reality, os papos profundos que eu falei pra vocês, ela desabafava comigo, ela queria conselho, e aí, ela considerou que a gente tava amiga, e eu também. Pode me chamar de trouxa e falar, nossa, depois dessa eu já te indo embora, depois dessa eu já te botar a cerveja no lugar, né? O povo sempre comenta essas coisas. Só que a vida não é preto e branco, gente, tem cinza, muito cinza no meio, então era uma cena dessa, umas coisas que ela falava, umas coisas que ela fazia, e aí, momentos legais que eu falei, ah, vale a pena, eu tô vendo como é a cultura francesa e tal, o intercâmbio é isso e a vida é isso, tá? Às vezes parece que eu tenho que desenhar isso, mas é real, não tem ninguém que se fala, eu amo essa pessoa 100%, ela tem zero defeitos, ela tem zero problemas, não existe isso, a gente tem defeitos, a gente tem problemas, a gente sabe que não é a própria melhor versão sempre, então eu ignorava várias coisas, e falava, ah, eu entendo, ela é solitária, mora sozinha, tem insônia, bebe o dia inteiro, e joga Candy Crush, o gato ao beijo, sabe? Ela tem os problemas dela também, então, tudo não tem problema, e não me afetava 100%, e relevava e seguia a minha vida, meu intercâmbio, tudo certo. A gente foi ficando próxima, foi passando o tempo, ela percebeu que eu não tomava café, e foi lá e comprou o leite pra mim, ó Camila, comprei seu leite, ela percebeu que eu gostava do Danone lá de chocolate, do negócio de chocolate, e ela comprou um e deixou lá, ela viu que eu gostava do determinado pão, e comprou também, tipo assim, ela não tava sendo legal, porque eu paguei por isso tudo, mas ela percebeu, sem eu reclamar, entendeu? E eu, né? Grata, falei, ó, legal da parte dela, beleza, não preciso agora ficar comprando minhas coisas, sem precisar. Chegou o feriado da festa da música, né, a Fé de la Musique, que é bem famosa lá, e ela me contou que todos os amigos dela, iam pra um rolê, que a Marroquina ia estar, e que eles escolheram um lado, então ela não iria, e ela me perguntou o que eu ia fazer no Fé de la Musique, e eu falei, eu vou sair com a galera da escola, eu vou pra praia com eles à tarde, eles tão fazendo aula de surf, e depois eu vou ficar com eles, ai, eu vou ficar aqui sozinha, não sei o que, mas eu nem quero ir também, todo ano chove, vai ser ruim. Falei, tá bom, beijo, tchau. Percebi, né, que ela não ficou muito feliz, mas, se vocês acompanham o canal, tem uma história aqui, da minha segunda host mom do high school, o caso dela é que ela tinha 26, eu tinha 17, e ela achava que ela era minha melhor amiga, a ponto dela querer entrar no mundo adolescente, fazer as coisas que eu fazia, e não queria que eu saísse com as minhas amigas, pra ela viver as coisas comigo. Eu achava que era muito porque ela tinha tido filho nova, e ai, ela meio que perdeu essa fase da vida dela, e eu aceitava muita coisa, porque eu era menor de idade, eu tava morando na casa deles mesmo, e ela comprava as coisas pra mim, tem vídeo aqui no canal, contando as histórias, se vocês não assistiram, vou deixar linkado aí, mas, num dado momento, eu percebi, que essa senhora tava indo por esse caminho, e eu falei pra Bruna, eu acho que eu tô vivendo um momento kármico na minha vida, pra ver se eu aprendi alguma coisa, desse meu primeiro intercâmbio, que é, colocar limites, e falar não, principalmente porque agora, eu tava com 30 anos, né gente, eu falei, cara, eu não vou deixar essa mulher ficar, né, fazendo picuinho na minha cabeça, de tipo, ai, se você vai pra festa, vai ser ruim, fica aqui comigo, e eu, não, quero ir pra festa, beijo, tchau. Fui pra festa, ela não falou nada, e no dia seguinte, eu senti que ela queria me falar, tipo assim, eu tô saindo, tá, com os meus amigos, aí eu falei, ai que bom, que você resolveu com eles, não, novos amigos, pessoas que querem sair comigo, eu, ok, eu também estava no banheiro, fazendo maquiagem, e ela veio no banheiro, começou a se maquiar do meu lado, e aí parecia, um filme, as duas amigas, uma senhora de 60 anos, francesa, com uma brasileira de 30, gente, é aquilo, você dá a mão, o povo quer seu braço, quer seu pescoço, quer seu piercing no umbigo, quer tudo seu, entendeu, então foi passando, leve, e pouco a pouco, dos limites, por exemplo, lembra que ela, não deixava encostar na máquina, de lavar roupa, ela simplesmente, colocou as roupas pra lavar, as minhas roupas, com as dela, que assim, se fosse a Bruna, a Bruna tinha morrido, já, que a Bruna divide tudo certinho e tal, mas eu ignorei, eu falei, ai vai lavar tudo na máquina, ela colocou as roupas pra lavar, e aí, ela me falou, Camila, eu tô saindo rapidinho, tem como você estender as roupas depois? Eu não era obrigada a fazer, a lavanderia dela, eu queria fazer a minha, ela não deixava, e não é porque ela fazia a minha, que eu tinha que fazer a dela, mas ela perguntou se eu podia fazer, e eu falei, sim, eu posso fazer, não tem problema, tá tudo tranquilo, tudo ok, eu quase soquei ela nesse dia, ela tinha colocado as roupas dela, as minhas roupas, o tapete do banheiro, um negócio sujo, outras coisas que não eram roupas, que as minhas calcinhas lá no meio, as minhas coisas, que as roupas dela, eu quis assim, e aí, eu estendi tudo, eu tava meio que me trancando no quarto, porque ela sabia, né, que eu gravava vídeo, que eu editava, que eu precisava trabalhar, e se eu não fechasse a porta, essa mulher me atormentava o dia inteiro, gente, não atormentava, ela queria conversar, e eu tinha que colocar, né, também, essa barreira aí, de olha, agora eu vou trabalhar, fechava a porta, como eu ficava horas trancada no quarto editando, principalmente nos dias de chuva, que daí ela não saía mesmo, ela arrumava motivos, pra entrar no quarto, teve um dia, que ela simplesmente, abriu a porta do quarto, e ela não sabia que eu tava lá, porque eu não fui pra aula nesse dia, porque eu tava passando mal, ai, desculpa, desculpa, só que ela teve o álibi dela, que foi colocar meu óculos lá de novo, mas assim, eu tenho certeza que ela ia dar uma fuçada lá, sabe, porque ela entrou de um jeito, assim, quando ela me viu, quase que eu pra trás, nesse dia que eu tava trabalhando, ela bateu na porta e falou, Camila, você tá aí? Eu falei, tô, tô aqui, ela entrou, gente, com uma calcinha desse tamanho, desse tamanho, bege, ai, sua calcinha ficou no meio das minhas coisas, e olha pra vocês verem como eu sou trouxa, como eu não tenho boca pras coisas, gente, apesar da minha louça em áreas, entendeu, nessa situação assim, eu relevo um monte de coisa, eu quase fui pegar uma calcinha, eu sabia que não era minha, sabia, eu tinha certeza que não era minha, e ela também sabia que não era minha, sabia que era dela, gente, ela foi me dando assim, aqui é sua calcinha, e eu fui pegando, daqui a pouco, não, não é, isso aqui não é meu, ah, mas se eu não vai, tu não deve ser minha, tá bem, você quer? Tô, eu percebi na cara, né, que ela tava tentando arrumar um motivo, pra entrar no quarto e falar comigo, e eu fiquei tipo, eu não acredito que eu quase peguei a calcinha dessa mulher, gente, eu, mano, enquanto a minha amizade com ela, tava se estreitando, mais na cabeça dela do que na minha, as outras relações dela, só estavam piorando, e piorando, e piorando, ninguém prestava em Bia Ritz, a filha dela, era uma filha da puta, era isso que ela falava pra mim, ela gritava no telefone com a filha, porque a filha tinha marcado de ir meio dia, buscar ela pra almoçar, aí a filha não pôde ir, e falou que ia uma da tarde, mas daí ela entrava no Facebook da filha, e a filha tinha postado fotos com outras pessoas, e aí ela gritava e falava, você só fala comigo quando você precisa de dinheiro, você só vem deixar meu neto aqui comigo, quando você precisa sair, você só me usa, e aí eu percebi que isso era um discurso padrão dela, o tempo todo, que as pessoas só usavam ela, que todo mundo queria tirar alguma coisa dela, ela batia na porta do meu quarto pra ler, olha o que eu falei pra minha filha, eu falei isso, 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 e eu ficava assim, gente do céu, e olha o que minha filha respondeu, e a filha respondia assim, mãe, não é pra tanto, mãe, você tá exagerando, mãe, daqui a pouco eu tô chegando, mãe, não fala essas coisas, ela mandava textão xingando a filha, horrores, tanto por telefone quanto por texto, e a filha mandava uma linha, nem respondia direito, porque eu acho que ela tava acostumada, com essas atitudes da mãe dela, né, chegou uma noite, eu tava cansada, tava querendo dormir, e o filho dela tava lá pra jantar com a namorada, e ela já me puxou lá pra sala, e falou, Camila, meu filho tá aqui, eu quero que você conheça ele, porque você tem um canal no YouTube, e eu quero que você ajude ele, a trabalhar com redes sociais, e eu assim, mano, não sei o que eu vou explicar pra esse cara, que mal é má, fala inglês, não fala espanhol, não fala nada, fiquei lá, pelo menos, acho que uns 40 minutos com eles, e vinho na cabeça, e eu, tipo, só, sendo legal, e simpática, e fazendo a boa vizinhança, porque eu não reclamo das coisas, gente, eu realmente não reclamo das coisas, eu não sei muitas pessoas que ficariam quietas, passando por essas coisas, inclusive europeu, né, europeu já ia ter se surtado há muito tempo, e ignorar ela simplesmente, mas eu ainda, né, ficava lá, fazendo sal. Nesse momento da história, gente, essas coisas sim aconteceram, mas eu ainda sim tinha a minha liberdade, eu saía, entendeu, final de semana, durante a semana, eu chegava tarde, como eu tava indo pra escola, basicamente eu não ficava na casa durante o dia, eu tinha que passar por essas coisas, uma hora, duas horas por dia, ou então se ela queria ficar de madrugada, mas eu aprendi a falar não pra ela, tava tudo certo. Aquele final de semana que eu e a Maitê, a gente saiu com ela, a gente falou sim, a gente poderia muito bem ter falado não, mas a gente falou sim, e esse rolê eu já achei de bom tamanho, porque aí a gente já fez essa parte da troca, né, do roxo com o intercambista, e como eu já disse, a grande vantagem era a localização do apartamento, o preço que eu tava pagando, meu quarto era bom, tava tudo ok. Então, você morar na casa dos outros de novo, a host family em si, não é tudo perfeito, você abre mão de várias coisas, achava ela um pouco folgada, mas também colocava na conta da geração e da cultura, então, muitas das coisas que eu engoli, que eu fiquei quieta, que eu não falei nada, foi porque tava valendo a pena pra mim, nem sabia pra onde eu iria depois que acabasse meu curso. E ela tava me amando muito, gostando muito de mim, falando várias coisas, falando que ela tava muito triste, que ela já tinha reservado já o quarto pra uma outra intercambista que chegaria em três semanas, e que se ela soubesse eu poderia ficar mais tempo, porque realmente Julia é muito difícil, e eu gostava de trocar ideia com ela, porque ela sabia muito sobre Bia Rita, ela me contava várias coisas históricas ali da França, da região, e ela tinha muitas histórias interessantes também, ela tinha sido dançarina, durante toda a juventude dela, falou que fez espetáculos em todos os lugares possíveis, ela falou pra mim que ela dançou na Rússia, que ela conheceu o amor da vida dela lá, então assim, gente, era uma senhora que tinha conteúdo, sabe? Não era uma demônia, realmente ela não era, mas ela era muito difícil de lidar, e bem temperamental, então até aí, ela não tava atrapalhando a minha vida, era uma coisa e outra que eu pescava, e que eu simplesmente deixava passar, e tava tudo bem, até que ela chegou pra mim, e falou, olha, onde você vai morar depois daqui? Eu falei, ah, eu consegui um apartamento em Bayonne, né, vou pagar tanto, queria ficar em Bia Ritz mais difícil, tudo bem, tudo tranquilo, ela falou, Camila, eu gosto muito de você, então, ao invés de você ir embora agora, porque vai acabar seu curso, eu alugo o quarto pra você, por mais duas, três semanas, até a menina chegar, e aí você fica aqui, você não vai precisar fazer a sua mudança, não vai precisar ir lá pra Bayonne, você vai conseguir curtir o melhor mês aqui, né, tá começando o verão, e vai ficar mais fácil pra você, eu vou cobrar o mesmo preço que você pagaria em Bayonne, você me paga por semana, aqui. Então, por exemplo, se eu ia pagar um mês lá, 500 euros, ela dividiu 500 euros por quatro semanas, e aí eu pagaria só três semanas pra ela, entendeu? E ela me disse isso, gente, olhando no fundo do meu olho, eu tô fazendo isso porque eu gosto muito de você, quero te ajudar. Aí eu pensei, olha, tá vendo como é que é? Você é legal com as pessoas, e as pessoas retribuem pra você, vai me ajudar muito eu ficar mais tempo aqui na casa dela, sem eu precisar passar por esse processo de mudança, tal, tal, tal. Então, eu olhei pra cara dela, e eu aceitei. E eu aceitei, gente. O resto da história, eu vou contar pra vocês num próximo vídeo, porque esse vídeo já tá longo, e depois pra editar, fica travando meu computador e tudo, então vai ter parte dois dessa história, e vocês vão entender que daqui, se tava ruim pra alguns, foi só ladeira abaixo, porque depois que eu aceitei morar com ela, eu já não tava mais na escola, e ela colocou na cabeça dela, eu senti que ela fez isso, tipo, cara, se eu tô fazendo um favor pra você, agora você vai ficar 24 horas comigo. Já não tinha mais motivo pra eu sair de casa, porque eu não tinha aula, muitos dos meus amigos estavam indo embora, e, bom, a gente era a melhor amiga, né? Foi até por isso que ela deixou eu ficar lá na casa. Galera, não esquece de se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo, e principalmente não perder a segunda parte dessa história, que é maravilhosa, é assim, de caiuco da bunda, sinceramente, é. E a gente deixa os aprendizados, e tudo que eu refleti sobre, o que eu levei pra minha vida disso tudo, na segunda parte do vídeo também, tá bom? Ah, me segue nas redes sociais também, e a Brunita, Mila Faria, Bruna P. Faria, Monster BR. É isso, galera. Um beijo, é nóis, tchau. Eu acho que nessa primeira parte do vídeo, eu só dei contexto, não tava tudo ruim, mas a segunda parte, vocês vão ver que aí, ó, vontade de, ai, gente, sério, eu fico pensando, como eu sou trouxa, puta que pariu, que ódio, cadê essas coisas? Ai, o que a Seriana sofre, é isso. Ah, o signo dela, gente, Ariana, tá? A minha lua em Ares, então, é por isso que a gente se dava bem em algumas coisas, que eu entendo, eu entendo mesmo, realmente, o Ariana, mas ela era assim, ó, uma Ariana francesa. Ai, fudeu.